E aí pessoal, eu não falei coisado, tudo bem, eu vou falar assim agora no começo dos meus vídeos. Oba, tudo em riba? Chique no último? É nóis. Então vamos para o vídeo dessa sexta-feira, dia 15 de março de 2019. Quem está comigo aqui? O meu fiel escudeiro, o Coisinha. Bom dia pessoal. Aí tá vendo, ele também não falou aquela palavra que não pode falar. Então no vídeo de hoje, nós vamos, eu tenho um negócio para falar para vocês. Tá? Com o nosso vídeo, vocês sabem que o nosso vídeo tem que ter um minuto e meio, um minuto e vinte, um minuto e quinze, no máximo um minuto e trinta. E todos estão saindo, pode ver aí que eles estão todos na média do negócio. Hoje eu vi um vídeo do, é uma curiosidade primeiro, antes de nós irmos para o tema principal do nosso vídeo. Eu vi o vídeo do Under 10, tudo bem, o canal do Under 10 é de Motovrog. Bom, Under 10, por que você não filma, você trocando ideia com as pessoas? Eles não querem sair nos vídeos? Eles não querem coisar? Ah, pode crer. Eu vi hoje o vídeo lá, que você foi lá na casa do seu amigo. Mas, como que é o nome dele? Você falou no vídeo, eu não prestei atenção, mas tudo bem. Demorou para já, cara, mas tudo bem, achou. Eu acho que o seu Google Maps está coisado, hein? É pirata, está desatualizado. Mas tudo bem, vamos lá. Viu o vídeo também da Ivanete, de Oliveira Alves? Ivanete, a sua cachorra, eu tenho, o Coisinha tem um, 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 um pogrinóstico. Como é que fala quando o médico dá, é isso, diagnóstico. É que tem coisa que ele fala mentalmente, a gente já pega. O Coisinha falou que ele tem um diagnóstico para a sua cachorrinha. É o nosso diagnóstico, é que a sua cachorrinha está coisada. É, a sua cachorrinha está coisada. Ela tem pesadelo, ela tem uns negócios. Conversa com ela dormindo, ela... Aí, a hora que chama, ela acorda e depois fica tudo bem. Hoje, sexta-feira, o nosso vídeo, hoje nós vamos falar da sexta-feira. E também, o vídeo da minha vida na Polônia da Alessandra, que eu vi, o pai dela tocando moda de viola no boteco. Eu lembrei do meu padrinho, finado, Cândido Pereira da Silva. Ele era violeiro, ele e o filho dele, o José Pereira da Silva, que também já foi desse plano para outro lugar. E eles tinham uma dupla sertaneja. E eles cantavam na casa dos parentes, nos amigos, cantavam em rádios. E não chegou a gravar disco, que naquele tempo não era que nem hoje, que qualquer penchado, qualquer Jennifer da vida aí vira sucesso. Mas tudo bem, tá? Coisada. E ele deixou aí gravado algumas músicas. Nós, pessoas, conversando aí, tá? Tudo sossegado. E parece que a memória do celular do Coisa tá acabando, hein? Mas tudo bem, vai. Eu tenho quatro minutos. Eu acho que dá, né? Acho que dá. Então, vamos lá. Primeiro, depois nós vamos falar da sexta-feira. Primeiro eu quero deixar para vocês aqui nesse vídeo, que vocês deixam nos comentários. Eu tenho uma amiga, o nome dela é Patrícia. Ela comprou isso daqui, ó. Vocês não vão saber o que é isso daqui, porque vocês vão saber, porque eu vou falar. Mas ela comprou isso daqui, tá? E o que acontece? A Pathy, para quem não sabe, ela é a esposa do Leandro Ferreira dos Bonecos. O Leandro Ferreira dos Bonecos é o marido da Pathy, tá? E ela comprou esse negócio aqui. E o que é que ela pensou que era isso daqui? Ela pensou que era uma caneta. Mas isso daqui não é uma caneta. E a Pathy é coisada, porque está escrito aqui, ó. Vamos ver se dá para focar aqui para vocês verem. Está escrito aqui, ó. Foca, filha. Foca. Aí, tá vendo? Está escrito aí, ó. Isso daqui, verde, não é uma caneta. Isso daqui é uma borracha. Está escrito aqui nessas letrinhas. Vocês viram? Aqui está escrito borracha. Borracha. Está vendo? Tudo bem. Está escrito aqui que é uma borracha. Aí ela falou para mim, Théo, e agora, Théo? O que eu faço com isso? Eu falei, Pathy, me empresta que eu tenho uns amigos na internet especializados em dar palpite nas coisas dos outros. Então, ela quer que vocês escrevem no comentário o que ela faz com isso daqui agora. Eu sei que vocês são criativos, vocês vão dar ideias boas. Não vale ideia. Coisado ou coisas obscenas, não pode. Então, dê uma ideia para ver o que que a Pathy vai fazer com esse negócio aqui. Eu vou tirar aqui para mostrar para vocês como que é. Sem piadinhas, por favor. O nosso tempo está passando. Ai, negócio. Sai daí. Olha o jeito que é o negocinho. Tá? Olha, ele é molengo. Ele é coisado. Ih, voou. Voou a tampinha. Vocês viram que tinha um chapéuzinho aqui, né? Voou. Mas tudo bem. A Pathy quer saber o que que ela faz com isso daqui porque ela não sabe o que que ela vai fazer. Porque ela não usa borracha, ela não usa lápis, ela só usa caneta. Então, já participou. Agora, porque o nosso vídeo está indo para o brejo, por causa que está com a memória cheia daqui da máquina, mas tudo bem. E a Pathy, ela trabalha com nós lá no outro serviço. Nesse serviço que é onde eu estou gravando, vocês viram que dos lugares que eu gravo, a espuma, umas é tudo igual, a outra é coisadinha. Então, cada estúdio tem uma espuma coisada. Gente, hoje é sexta-feira. Eu queria que vocês deixassem no comentário, esse vídeo vai ficar menor porque o negócio está acabando e vai piscar daqui a pouco. Talvez se acabar antes da hora, vocês já sabem. Deixa nos comentários porque é que todo mundo gosta tanto da sexta-feira. Ah, sextou. Ah, isso. Ah, aquilo. Ah, não sei o quê. Nego fala tudo isso, esses negócios. Eu entendo os dias, todos eles normais. Os dias, praticamente, para mim, são todos iguais. Mas tem gente que tem uma coisa com a sexta-feira. Eu não trabalho dia de sábado, mas nem por isso eu comemoro só na sexta. Eu comemoro todos os dias. Como eu disse aqui outro dia, eu respiro todos os dias, então todos os dias para mim são importantes. Domingo eu trabalho, então para mim não tem esses problemas. Eu queria saber se vocês têm um dia preferido da semana. A não ser a sexta-feira, nego, vai para a balada, vai tomar, vai beber, vai pegar as Jennifer da vida, vai coisar. Mas nós não, nós vai dormir, nós que é mais veião, mais coisadão, não é coisinha. Mas vai dormir, coisinha não, coisinha fica à noite assistindo Netflix, esses negócios. Mas não, aí vai dormir. E eu acho que vai acabar. Eu vou continuar falando até acabar, mas vocês já sabem, eu quero que vocês deixem nos comentários qual é o dia mais importante para vocês, se vocês têm um dia mais importante, se é tudo igual ou se vocês também são apaixonados pela sexta-feira. Sexta-feira 13, sexta-feira 12, sexta-feira 14, sexta-feira 27, sexta-feira 30, sexta-feira, qualquer sexta-feira, tá? E agora só porque eu vou falar que o negócio não acaba. Vocês já achou que eu ia deixar acabar daquele jeito? Vocês viram do jeito que acabou aí, né? Acabou daquele jeito mesmo aí, o que eu fiz? Eu apaguei uns negócios e voltei para falar ok, ok, ok!